Então vamos falar das desvantagens de ter uma batataria também, tá certo? Bom, eu vou mostrar então o lado negativo de uma batataria, de ter um negócio aí de batata. Primeiro, saiba o seguinte, a responsabilidade é muito maior, tá? Quando você é dono do próprio negócio, toda a responsabilidade está sobre seus ombros. Por isso, tá? É muito importante que você se prepare bem antes de começar a empreender com as batatas. Especialmente na parte financeira, acadêmica e psicológica. Segundo a desvantagem de montar uma batataria, os riscos são maiores, os riscos são bem maiores. Então você aposta alto quando toma decisão de empreender, tenha clareza disso. Isso não tem nada a ver com dinheiro que eu estou falando, tá pessoal? Não tem nada a ver com grana, com dinheirinho em si, tá? Nós poderíamos dizer que sempre haverá um risco e a possibilidade de que o negócio não dê certo, tá? Que você perca dinheiro e que você tem que voltar até mesmo procurar um emprego convencional, tá? Isso é uma realidade para alguns batateiros que estão começando aí e não sabem o que fazer, tá? Então se você se decide de uma vez por todas, ou melhor, então você se decida de uma vez por todas em fazer esse projeto dar certo, tá bom? Então faça parecer que é a sua última chance aí, é a sua última chance e não permita que nada te pare. Entenda isso para que, ó, essa é a minha última chance de fazer isso acontecer, é a última chance que eu tenho na minha vida de fazer esse negócio dar certo. Então não permita que nada pare você na montagem da sua batataria. Mas, considere que os riscos são maiores. Também é um lado, uma desvantagem é essa, tá bom? Então, vamos lá.